Bom dia, chefe das operações da Polícia Municipal, vou dar as ocorrências das últimas 72 horas, sobretudo de sexta, sábado, domingo, alusivo ao trabalho que a Polícia veio exercendo nesse período. Sobretudo, a Polícia distribui-se em várias atividades, das quais a Polícia da Operação, que trabalhou junto à INEM e à PRM na 4ª Esquadra, sobretudo no controle do decreto presidencial, das quais foram fechadas 26 barracas, divididas em dois mercados, que tem o Mercado de Sant'Agua e o Mercado da FAI, sobre o comprimento do horário, do fecho das barracas. Há uma persistência em alguns cidadãos que fazem bar-casa, nós chamamos de assim, e nesse momento foram recolhidos quatro caixas de cervejas, porque o dono acabaram abandonado, logo que a Polícia da INEM chegou, e esse produto foi recolhido para os armazéns da INEM. E ficou por notificar o cidadão para responder em processos criminais se houveram. Depois, a Polícia Municipal, na área de trânsito, apreendeu 46 velocípedes, dos quais 26 velocípedes com motor e 20 sem motor, das quais foram aplicadas as multas ao abrigo do artigo 20 do Código de Postura Municipal para os velocípedes sem motor e os velocípedes com motor ao abrigo do artigo 19, que é a falta de licenciamento dos seus meios. Nisto, produziu uma receita de 10.840 meticais. Ainda na Polícia de Trânsito, foi feito um trabalho de acordo planificado, que é para o controle do estacionamento na Avenida da Liberdade, sobretudo que incide no mercado do Parandã, como uma estrada com a autorização de circulação de caminhões de grande porte, e tem havido um embarçamento de trânsito muito enorme. Então, a Polícia Municipal, sobretudo na área de trânsito, colocamos os operativos lá e decorou o trabalho sem sobressalto durante o fim de semana. Isso verifica-se no fim de semana, porque muitas das vezes o poder de compra é feito nesses locais, é uma zona comercial e sempre temos que pôr lá para o desembarçamento desse trânsito. Esse trabalho correu na normalidade e apenas houve um acidente entre ciclistas, no cruzamento entre Joaquim Maquival e a Estrada Nacional nº 10, dos quais só apenas houve ferimentos ligeiros e danos ligeiros nas duas bicicletas. Esse é o trabalho que foi feito pela Polícia de Trânsito. No que diz respeito à Polícia Ambiental, trabalhamos nos cemitérios, sobretudo no controle e no cumprimento do decreto previdencial. Houveram seis funerais, dos quais funerais, nenhum deles com o Covid-19. Apenas foram os funerais normais, em que a obrigação é apenas de estarem lá 20 pessoas no cortejo funebre. E isto foi cumprido com normalidade, foi um trabalho onoroso, mas a população mostra que está a se sensibilizar com o caso. E no comando operativo da Polícia, Polícia Municipal em geral, fomos trabalhar nos mercados de Santa Água, Sangarveira, Mercado do Namunho, sobre o controle do uso de máscaras. E durante o fim de semana, nas últimas 72 horas, a Polícia teve uma receita de 303.450 metricais. Comparativamente com o fim de semana anterior, tivemos 213.500 e houve uma incrementação de receita, uma subida de receita em 90.050 metricais. E isto é um trabalho que temos vindo a fazer, de acordo da planificação, e os dados são satisfatórios. E deixar talvez um apelo aos munícipes da cidade de Clemano, que enquanto nós, de forma consciente, voltarmos e continuarmos a usar a máscara, sem esperar que a polícia esteja lá para fiscalizar a sua própria saúde, será muito importante. E se nós também voltarmos a depositar o lixo dentro do contentor e seguindo os horários, vamos evitar, para além do coronavírus, iremos evitar também outras doenças endêmicas. Porque uma cidade limpa também fica, digamos assim, fica protegida de muitas doenças. Porque há doença das mãos, que é a cólera, e em tempos como esse que a temperatura muda e há pequenos intempéries, é preciso que nós mantenhamos a limpeza e respeitemos aquilo que o Conselho Municipal, no seu todo, sobretudo no controle de resíduos sólidos, para que a nossa cidade mantenha limpa e mantenhamos também de forma consciente o uso de máscara, para evitarmos a provocação do convite a novo na nossa cidade. Este é o apelo que queria deixar para todo o munícipe da cidade de Clemano. Muito obrigado. Obrigado.